Hoje em dia a Petrobras tem aproximadamente 40% dos acionistas fora do Brasil Outros 20%, 30% acionistas privados brasileiros E outros 30% são ações na mão do governo É verdade que o governo tem maioria nas ações ordinárias que lhe dão direito de comando na empresa Então o comando, o acionista majoritário é o governo Porém a maioria dos acionistas já são privados e dentre esses privados a maioria mora fora do Brasil O governo Temer mudou o estatuto da Petrobras para garantir que os acionistas nunca tenham prejuízo Nunca tenham prejuízo Aliás, ele garante que os acionistas tenham o máximo de lucro Por quê? Porque ele diz nesse estatuto que a Petrobras vai acompanhar os preços internacionais Do petróleo e dos seus combustíveis E isso é extremamente danoso para o Brasil Nós aqui não defendemos que a Petrobras dê prejuízo Muito menos que os acionistas tenham prejuízo Mas não dá para eles terem esse nível de lucro que eles vêm tendo Antes do aumento por conta da guerra da Ucrânia No ano passado, 2021, a Petrobras deu um lucro de 106 bilhões de reais Dos quais 101 bilhões foram distribuídos para os acionistas 40% para os internacionais, 30% para os nacionais e 30% para o governo Pois bem, agora com o aumento do petróleo por conta da guerra da Ucrânia O lucro esse ano vai ser ainda maior E o que diz esse estatuto da Petrobras? Olha, não pode dar prejuízo Tem que seguir os preços internacionais Então, pouco importa o que o povo brasileiro está sofrendo Pagando mais caro o gás de cozinha Pagando mais caro a gasolina Pagando mais caro o óleo diesel para transportar os produtos E com isso, gerar mais inflação ainda Isso pouco importa para essa turma Então, o que a gente vem defendendo? Ora, se o problema é o estatuto Vamos mudar o estatuto da Petrobras Se o problema é a lei das estatais Que diz que o governo deve sempre garantir A rentabilidade das empresas Através de políticas públicas Ou seja, subsidiar o lucro dos empresários Ora, vamos rediscutir essa lei das estatais O que nós não podemos deixar É o povo brasileiro sofrer como está sofrendo Fala, posto, bravo! Fala, posto, bravo! Fala, posto, bravo!